E aí gurizada, que tal? Chegando na barragem, mais um videozinho da Scasoft aí Ensinando a gurizada e mostrando quando o troço tá baixo Quando a barragem tá sem água Geralmente aqui a gente já tá dentro d'água Andando, a gente vem procurar a sanga dela Que é onde a água entra, da chuva que é mais fundo um pouco Aqui, vamos ver como é que tá essa sanga E quase sempre dessa época de barro e Scasoft, não adianta Vamos tentar ver, vamos botar umas isquinhas soft aí Vamos tentar pegar uma traíra pra vocês Não, a cabeça deu ovo Nem tá calor ainda, tá 26 ainda Não tá fazendo sol, não esquentou Vamos chegar perto d'água sem se afundar Nesses barrinhos aí Vamos pegar umas traíra aí, botar umas iscas soft Ensinar vocês um pouquinho aí dele Vamos pescar nessa época que as barragens tão baixas Tá tudo seco, 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 seco Fica só assim, ó O único lugar fundinho é essa sanga, ó Lá na barragem, às vezes, é que nem aqui É tudo raso, ó, tudo barro O cara não pega Dentro da sanga vocês acham elas aí Pra quem pesca no mesmo estilo de pesca, gente, né Barragem de lavoura e de arroz, hein Vamos pescar Aí, gurizada, ó Vamos lá, então Vamos começar com a Crowdense Que tem feito sucesso Tem vendido bastante Vamos fazer um mistão Fazer soft aí rapidão Tem Crowdense Tem o X-Stay Tem o X-Tub Vamos pegar umas traíra aí Crowdense, o estagiário também tá ali Pescando em molídezinha Vamos pegar umas traíra rápida aí Tá quase ali Na hora de uma saída só Vamos fazer um videozinho rápido pra vocês Pegando as traíra aí De final de verão Com barragem baixa Quando dentro da barragem Se o canal vai tirar Acha sanga dela, ó Daí o crime pega Liguei a câmera E a Crowdense, o estagiário já derreteu com uma ali, né Que boa, hein Tem que deixar tomar linha Crec, 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 crec Tá, vou atirar com uma mão aqui Enquanto eu tô lida com essa A Crowdensezinha, velha, tocou, hein Pro-staff-óplias Pro-staff-monster-scient-lunes Forcejando Olha quanto animal eu tirei nesse sanga Primeiro remexo aí Tá, vou pescar Vira cantar pra ele Não deixar o estagiário Às vezes é legalzinho Ó, ó, ó E é bom o estagiário É grande Olha aqui, tomando linha Meu Deus do céu Olha aí Olha aí, tomando linha Meu Deus, meu Deus É o monstro da sanga Monstro da sanga Eu vou atirar ela pra fora do bairro Antes que me escape Dá uma encarada pra tirar o doble Rica, traíra Vou atirar, dando recam pra fora Ó, estagiário A Crowdense desinterromou o monstro Na sanguinha, estagiário Olha aí, gurizada Ó, o estagiário tirou o doble Deixa eu limpar ela aqui Ah, não tem um lugarzinho pra eu entrar sem barro Vou mostrar pra vocês Bonitinho aqui, ó Baita 50, 49 Matheus de Pelotas aí Até lembra, né? Estava lá na barragem Tirou uma 52, 53 Eu olhei 49 Cabuloso Não é 50 up Tirei a esperança dele Ele achou que não era Meteu na régua 49 Acabei com o Matheus Até ele se apavorou comigo Ei Tirando no estilo de um puto, né? Olha, estagiário Olha o tamanho Cheguei um coisinho ali Tipo, farei uma Tapou de barra Tapou de barra Acontece nas melhores famílias É, Craude Se vier Primeira treira Chegou e pá Ó Tá troma também, né? Metei um ratlinzinho dentro Até a malvadeza, né? Sinelão Ratlinzinho da TNT Vou ver se trago eles pra loja também Tô só que ele dentro da soft ali muito estranho vocês não vão ver, quando o sol é ruim a filmagem não tem como ir para o lado de lá deu uma porrada na isca e saiu fora estão tudo dentro da sangue aqui atacou um pássaro lá e vazou né vai ter batido no dente olha o estagiário vou pegar só o de frente para filmar para o pessoal está ali ela levantando o barro olha carregando brincou de carregar a isca craudense mais ratlin é estupidez na sanga dessas o peixe está meio parada já para a entradinha do inverno ó ó ó ó ó pobre trairinha ó bateu duas grandes eu ferrei achando que ia ser uma grande pobre animal ah botei pesadão para vir lambendo o chão elas estão no chão pobre animalzinho trairinha desse ano olha aqui fiotinho fiotinho querendo comer uma craudense olha aqui fiotinho mas ela já sabe onde ela mora na barragem das palometras tá sem as nadadeiras tudo já não vão facilitar aqui ai gurizada mais uma na craudense por bem que não pegou no olho porque ela é novinha tem muitos anos para viver ainda os loucos já tiraram lá no Paraná sem os dois olhos ele pegou a isca o leandro da chaca o japa o outro cabuloso pedale errou vamos trocar aí gurizada tem a trairinha pequena que nem essa aí vamos lá craudense vai para o banco vamos meter um XT Arrancou a patinha viu trairinha pequena vai esse XT aqui já tomou pau vamos ver se tem outro tem mais aqui testando vamos trocar um pouco eu colei da minha da minha outra arranquei com o recanto trancou no banco e eu tava com a retira fechada tá guardado lá mas não vai adiantar uma cola não vai adiantar uma cola ai ó vamos ter sapinho agora XT fora de pescar estagiário parei um pouco XT é veneno também hein para esse tipo de pesca eu tô sentindo eu tô sentindo ó ó ó ó o XT o estagiário escapou eu tô sentindo que lá vai dar um tendência e escapou mas já fez um quase um crimezinho como é que é aí não vai nem fisgar vai ó ó toma toma viu falei que não ia fisgar o freio o freio tava muito aberto o freio tava muito aberto o freio tava muito aberto foi fazer grau com o barulhinho do freio e não fisgou ai bateu não escuta a voz da experiência né falei que não ia fisgar rapaz tava pescando não viu ai vai matar trairinho né forte rapaz trairinho é mentida é que tá com a 14 não tá com viada 20 libras mais ah mas o aqui é fortinho né parece uma piavinha dentro da água pintadinha craudense de novo essa varinha aqui numa piava já tá já tô imaginando é aquela correndo o freiozinho craudense de estagiário ó vai trocar de soft vai puxa ele também sim senhor senhor estagiário 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 solta meu deus tenta pegar mais uma rapidinho cruzado mas nós temos que almoçar de tarde nós vamos pro outro lugar mas nesse outro lugar tentamos tirar alguma coisinha de soft aí pra completar o o vídeo de vocês trabalhando o x-tail vem com as patinhas girando esse daqui ali vocês enxergam vem com a patinha tail batendo ó só que faço isso embaixo d'água com os alastreados esperando afundar ou venho tocando ele do fundo vem arrastando ele no fundo ou quem quer mais rapidinho vem na meia água lá com ele ó subesperfície na batida saiu na batida saiu aí não tem potência a mato e esse sacraudense estão com mel hein no mesmo lugarzinho né e até parece um monstro que tá forcejando essa atrairinha boa protetora aquele cantinho lá tá ó ó ó ó ó所 oh cuidado ela vai pular ai mas é boa trairita a fazer que nem issoatus pessoas aí e enlouqueceu enlouqueceu TV né tá muito artista de TV agora quebra o ponto da minha vara no chão quase se enredaram Perdeu o boga Boa treirinho Gordinho, craudense, solta aí que eu solto ela Estagiário e craudense estão com o meu Não, agarra lá no pé do anzol, aí, puxa pra baixo Pra baixo, pra dentro dela Tá rasgando a carne da treira lá dentro Você foi, vai-te embora Irmã da sanga Não, faz meia hora nós estamos aí né Ué, soltei um conzol e tudo Vamos lá, como nós temos com pressa Vamos tentar um ecstube porque daí eu tenho ele escuro Vamos ver o estagiário e coloca um ecstube também Esse é um trabalho realista, uma criatura saindo do barro para dentro d'água Quando o cara atira lá no barro do outro lado Ó, viu? Olha aí ó, trabalho realista Loque, perdeu uma rica na traíra aqui Passou só, viu rapaz? Falei do trabalho realista Atira na barranca E entra na água Azulzinho lastreado, normal Eu tô com um downshot Perdeu a trairinha estagiária Ó, ó, ó Ó, o ecstube estagiário Eu tava com a linha Ah, escapou Ah, eu tava com a linha foxa, rapaz Do céu Ah, minha fisgada Olha aqui, ó, minha fisgada Fisgou na isca Ela veio todo esse tempo agarrada Lá não é pedra Que almoçar O solaço velho também já vai pra 40 graus daqui a pouco Tá queimando Vai ser da moda baguala aqui Só vou atar Nunca facilite Líder não rebenta Eu nunca perco Isca e coisa usando direito Nem aquela traíra de 8kg não me cortou Mas se der uma puidinha Ó, ó Ah, é a traíra, é a palometra Cortou de novo, ó Palometra tá cortando Mas que palometra é essa? Porque elas tão batendo E tão cortando o lido Deve ter muita palometra Que tão fritando Que elas batem na linha Deve ter muita vida Já De bater Mas vem e morde o líder Ai, gurizada Eu perdi outra ali Não foi a traíra Foi as piranha Cortaram o meu líder Sabia Não podia ser uma traíra Tirei onde o estagiário Já tinha cortado isca lá Eu achei que era a traíra Não era nada Cardume de piranha Quando bate Elas te cortam Te bate até na frente da isca Te morde o seu líder E corta Vamos tirar uma traíra Rápido para finalizar Porque não tem quem aguente mais Só Ó, estagiário A última traíra é grande Estagiário É grande Oi, tomando linha Para fechar Ah, o X-Tube veste Ah, escapou Ah, uma baia na traíra Achei Tá, gurizada Será pra nós ter ido Tá na hora da boia Solaço Pena que escapou Chegou a tomar linha Pra ele No X-Tube Nós tivemos A Craudense E o X-Tube Foram boas ações E rápido Faz pouco tempo A gente tá aí Queria seguir pescando Vamos ver os detalhes Gente, vamos Olha o restaurante Roubando a caminheta Enlouqueceu Vamos embora aí É, mais um videozinho Mostrando pra vocês Como pescar Nas barragens Estão secas Tá chovendo Não é, gurizada Vamos ver se guia Vou pegar mais alguma coisinha Ali, ó Como é que o X-Tube Terminar aquele vídeo Já almoçamos Choveu bastante Até caindo Isso aqui vai afundar Vai dar na canela Na joelha Tá fofo Passei Quase atolei Vamos voltando na sanguinha E terminar aquele vídeo Pra vocês Pegar mais duas Três trairinhas Agora do X-Tube Te enterrou, seu? Vamos passar pro lado de cá Vamos dar uma piscadinha ali Depois vamos tentar Pegar alguma coisa Dentro da barragem Mas a tardinha A hora que elas encostam Vamos fazer um outro vídeo Passar um azar Alguma coisa Vamos ver se tem alguma No finzinho da Da sanga aqui, né, tia? Deve ter alguma Não correu água ainda Se tivesse corrido água já Aí ela sobe na sanga A gente tá aqui Vamos desligar A gente tá já Ela vem levantando bolha Pó É boa, hein? É boa, hein? Ó O X-Tube fez o crime Daqui, hein? Na tua frente, hein? A mãe é Vai desligar, hein? Tenta pôr de barro Saiu pra fora sozinho Que isso aí, que isso aí Olha a louca, velho? Tá até a palha de barro X-Tube, velho Chamou a borrazinha Nas ferramentas, gurizada Barro X-Tube marrom Nós andamos usando minhoca Nós andamos usando minhoca Nessa sanga também Andamos a melhor marrom E tá trovejando Na nossa volta Pra chover Não quebra a boca Ai, meus dedos E eu vou usar um Tô agarrando a multi Aqui, ó Não tem offset aí Olha, gurizada, ó Fica trair Next up Não tem offset aí Pra quê que tu quer offset? Não tem offset aqui Tem alguma coisa? Sem peso? É Tem Tem o estagiário Já te dou Tá, gurizada, ó Agora sim É pra fechar Olha isso aí pra fora Agora sim Pra fechar o vídeo Tinha fechado com uma grande já Vamos pegar outra grande Vamos trocar aqui Vamos testar outras iscas aí Vamos ver Tem uma esquinha nova aí Que é superfície Mas acho que nós vamos testar Meio afundando ela Pra Fechar nesse barro afundado, né? Vamos seguir aí Fazer mais vídeo pra vocês